Fiz gelatina. Gelatina de morango, gelatina de abacaxi e gelatina de uva. Fiz três gelatina. Essas três gelatinas eu vou fazer queimosa amanhã. Só que eu tenho esse creme de leite aqui, esse creme de leite aqui. E... Não tem creme de leite, só tem leite condensado. Acho que não dá pra fazer gelatina queimosa. Então, vou deixar a gelatina mesmo. Não é normal, sim. Aí, fiz gelatina de morango, gelatina de abacaxi e gelatina de uva. Três gelatinas. E quem gostou, deixa o like. Até o próximo vídeo. E quem não assiste meu canal, quem já assisti, se inscreva no meu canal, quem não é... Compartilhe. Se inscreva no meu canal, assine o sininho pra receber vídeo novo. E até o próximo vídeo. Fiz gelatina de sobremesa. Quem gostou, deixa o like.